Vamos lá, comparativo entre dois lançamentos bem legais, eu tenho aqui o Ivo K8 e o Amazfit BPS. Vamos ver as diferenças e qual vale mais a pena. A diferença de preço deles é até um pouquinho grandinha, vamos dizer assim, o BPS é mais caro. Mas claro, ele entrega mais recursos, vamos ver ao decorrer do vídeo essas diferenças. Na descrição tem o review do K8, tem o link de review também do BPS, além do link de compra de cada um você pode comprar boleto ou cartão, e tem também o link do meu grupo no Telegram para quem quiser participar. Bom, vamos lá, vocês já estão notando aqui a principal diferença que é a tela, o tamanho da tela do K8 ou o tamanho da tela do BPS. Eu sei que a galera estranha essa tela do BPS, porque realmente ela é bem pequenininha, mas é uma tela que tem as suas vantagens, tá? Eu sempre comento, esse relógio aqui não é para quem quer um visual legal, é para quem quer um relógio que tenha funções legais, tá? O visual dele eu acho ok, acho bacana, não é nada nossa, não é bonitão, mas é ok. Mas para quem quer um relógio com visual legal, um relógio com visual muito interessante, eu já recomendaria mais o K8, tá? Agora, no caso do BPS, é mais pelas funções, durante o vídeo vocês vão notar isso. Vamos lá, então começando aqui pela questão de acabamento, você tem o acabamento em metal no K8, é um acabamento superior, querendo ou não, é superior. Já no BPS é um acabamento de plástico, né? Mas é um plástico de boa qualidade, inclusive um plástico texturizado, bem legal. Você tem aqui um botãozinho diferenciado no BPS, ele é diferente dos bips anteriores. No caso aqui do K8, quando você gira a coroa, ela interage com o sistema, então é bem bacana. Tem um microfonezinho aqui para chamadas, acho que vocês viram agora. Indo para a outra lateral, aqui você tem a saída de som para chamadas, e aqui no BPS é totalmente liso, já que ele não tem a opção de fazer chamadas. Indo para a parte de baixo, você tem aí um plástico texturizado no BPS, que é muito bom, muito confortável. Carregamento simples por carregador magnético, aqui o batimento cardíaco que é muito preciso, tem um sensor novo em relação ao BP normal, é muito bom esse sensor. Pulseira removível, a pulseira que vem no BPS é muito boa, já falei aqui do plástico texturizado que é bem agradável. No caso aqui do K8, é um acrílico de boa qualidade, tem aqui a travinha para você remover a pulseira, o sensor de batimento cardíaco funciona bem, no review eu mostrei. O carregamento dele é por indução, é superior ao carregamento do BPS. E a pulseira dele também é muito agradável, muito top, melhor até do que do BPS. Colocando o K8 no pulso, é um relógio extremamente confortável. Claro, ele tem uma caixa grande, então saiba que é um produto que é um pouco grande, então se você não curte um relógio tão grande, saiba disso. Mas para quem curte um relógio um pouco maior, é bem interessante, a tela é bem grande, é uma tela de 1.78 polegadas, muito bonita por sinal. Não é uma tela AMOLED, é uma tela LCD comum, mas é um LCD de boa qualidade, tem um brilho realmente bem forte, você consegue ver a informação tranquilamente em ângulos como esse, e isso que o brilho não está no máximo, está no médio. Enfim, então é um relógio que entrega um conforto muito bom e uma tela super interessante, bem bacana mesmo. Bom, colocando o BPS no pulso, esse também é um relógio bem confortável, bem agradável, ele é bem levinho, então o relógio também dá para utilizar o dia todo, que não cansa, é super interessante mesmo. Na questão da tela, como eu falei, é uma tela que tem as suas vantagens, é uma tela funcional, é uma tela para ser bonita. Por que ela é funcional? Ela tem esse recurso que fica acesa o tempo todo, então a todo momento você bate o olho no relógio, você consegue ver a hora e tudo mais. Tem um brilho bom, então mesmo em ângulos assim você consegue ver a informação com uma certa tranquilidade. E a grande vantagem dela, além de tudo isso, é que, por exemplo, você está correndo no sol, bateu o sol aqui e normalmente você não vê nada, na maioria dos relógios. Aqui não, você vê a informação perfeitamente, nem precisa acender a tela, não precisa usar o backlight dela, com a iluminação do sol você consegue ver a informação perfeitamente. Então é um relógio ideal para corrida, para caminhada, até para bike. Então é um relógio muito interessante para quem pratica esporte, pratica com atividade física, com constância, vamos dizer assim, com frequência, melhor dizendo. Então é um relógio com uma proposta bem bacana. Como eu falei, não é um relógio para quem quer um relógio bonitão, super estiloso, esse já é o caso mais do K8, para quem quer um relógio desse estilo, vai no K8. Aqui é para quem quer um relógio mais funcional. Bom, vamos lá para o K8, na questão do sistema. Arrastou para baixo, você tem vários atalhos rápidos. Segura apertado, você consegue mudar as watch faces. O legal é que a coroa interage com o sistema, então girou aqui você consegue escolher a watch face, são 14 opções. Se você arrastar para cima ou para o lado, ele vai para os apps, então tem bastante coisa. Começando aqui tem a parte chamada, as partes de controle de música, controle da câmera do seu celular, alarme calendário, tem aqui batimento cardíaco, gravador de som, lembre-se de dentarismo, monitoramento do sono, ele vai ter o calculadora, controle do brilho, um atalho rápido, tem aqui um aplicativo que te lembra de tomar água, cronômetro, as configurações. Aqui tem a parte de saúde, que é bem legal, o termômetro, o aplicativo que testa sua humilidade, tem aqui a pressão arterial, ECG e tem aqui os modos de esporte, são 4 modos. Tem o essencial, tá? Caminhada, corrida, bike, uma escalada, caso você vá subir o Monte Everest, então ele serve para isso. Só que não, enfim. Então é um relógio basiquinho para atividade física. Em compensação, ele entrega recursos interessantes para a saúde, como a pressão arterial, o termômetro, que funcionam muito bem no review, eu mostrei. Agora, quem quer praticar atividade física tem o BPS, que é mais interessante nesse quesito, tá? A sobromática, você tem aqui os atalhos rápidos, ele tem aqui o controle de música, com a opção de aumentar e diminuir o volume da música. Lembrando que não é música do relógio, é música do celular, tá? Aqui ele tem o modo noturno com o modo automático, então quando você começa a dormir, ele automaticamente desativa as notificações, bem legal. Segura o apertado, você consegue mudar as watch faces, tem aqui duas watch faces personalizáveis e você pode baixar dezenas de watch faces pelo seu celular, então isso é muito bom. No caso do K8, ele não permite baixar watch faces, tá? Do lado, você tem aqui alguns atalhos, aqui a previsão do tempo, se não me engano aqui o batimento cardíaco, aquele aplicativo Pai, que já tem outros relógios da Maze Fit, é um aplicativo focado em saúde e atividade física, pra te dar uma apontação, é bem legal. Você tem aqui o resumo do dia a dia e controle da música, um atalho rápido também. Pra cima você tem as notificações. Apertou aqui o botão, ele abre todos os apps, então você tem aqui o status, que é o resumo do dia a dia, o batimento cardíaco, o aplicativo Pai, os modos de atividade física, então como eu falei, o relógio é muito bom pra isso, tem corrida, tem esteira, bicicleta ergométrica, bicicleta na rua, levantamento de peso, então você pode levantar peso em academia, pra quem faz academia é um relógio bem interessante, tem caminhada, natação no rio, no mar, no lago, na piscina, treinador elíptico, yoga, opa, iniciei um modo aqui sem querer, enfim. E ele tem GPS, tá? Então todos os modos aí que você precisa do GPS, o GPS entra em ação, e o bacana é que é um GPS da Sony, com sensor aí bem preciso. Então muito top, relógio realmente indicado pra atividade física. Tem aqui tempo, alarme, cronômetro, bússola, controle da música e aqui algumas configurações. Tem um atalho rápido aqui, você pode colocar, por exemplo, a natação aqui, vamos dizer que você faça muito natação, o atalho rápido fica aqui quando você segura apertado no botão. Enfim, então tá aí as principais funções de cada um. Na questão de certificação e bateria, você tem aqui uma certificação IP68, IP68 não, 5ATM no BPS, que é uma certificação sensacional, até 50 metros de profundidade. No caso do K8, é um relógio com uma certificação muito básica, IP32, que permite no máximo lavar a mão com ele no pulso, no máximo pegar uma chuva com ele, só. Não dá pra entrar na água com esse relógio. Bateria, aí é um negócio totalmente desproporcional, né? Você tem 40 dias de bateria aqui no BPS, aqui você vai ter um dia e meio a dois dias, tá? É assim, não vou nem comentar. Então, é uma diferença brutal. Enfim, tá aí o K8, tá aí o BPS. Eu já comentei no começo e recomendei para quem quer cada relógio. Você quer um relógio estiloso, um relógio bonitão, né? Que combine com uma roupa mais estilosa e que tem uma tela sensacional e alguns recursos bem legais, K8. Para você que é um relógio funcional, principalmente para atividade física, tá aí o BPS, beleza? Na descrição tem o link de review de cada um, link de compra de cada um também. Tem o link lá da China. Lá da China tá demorando mais ou menos um mês para chegar aqui no Brasil, tá? Então tá bem rápido até. E é mais barato, mas, lógico, demora um pouco mais. E tem o link do Brasil que é mais caro, mas cinco dias tá na sua casa. Beleza? E tem o link também do meu grupo no Telegram. Para quem ainda não participa, recomendo. Lá sempre eu posto cupons de desconto, promoções de smartwatches e outros produtos. E principalmente os reviews do canal. Às vezes o YouTube não te avisa, mas lá no grupo você é avisado na hora que sai o review. Às vezes você tá esperando o review de tal smartwatch. E aí saiu, mas o YouTube não te avisou. Você vai ficar sabendo desse review daqui uma semana, daqui duas semanas. Se você participa do grupo, você fica sabendo na hora. Beleza? É isso. Na descrição são todos os links. Fico por aqui. Até o próximo comparativo.